A economista Eliane Duarte explica que o valor da cesta básica em Pato Branco sofreu elevação. Aumentou 9,22%. Os 13 produtos colocados, com exceção do açúcar e da margarina, que teve uma leve oscilação negativa, os demais produtos aumentaram. A pesquisa é realizada em Francisco Beltrão e dois vizinhos, além de Pato Branco. O valor do conjunto dos alimentos básicos também aumentou. Francisco Beltrão ficou em pouco mais de 7%, aumento, esse comparativo de fevereiro para março. Aqui em Pato Branco estão 9,22%, mais dois vizinhos e a cidade que está, apesar do aumento no sudeste, é o que está marcando o maior aumento, ultrapassou os 14% nesse mês. Muitos fatores influenciaram nesta elevação de valores dos produtos que compõem a cesta. É um exemplo dos decretos. Era necessário em relação à saúde, mas o movimento econômico foi fortemente lesado. Então esse é um ponto. O dólar teve uma oscilação. Então produtos comercializados em dólar que estavam com estoque mínimo já encarece o preço. Em períodos de estiagem, 2020, 2021, você faz uma quebra de safra. Então aqui a gente teve duas quebras de safra do milho. Tivemos problema também em relação ao café. O café, iniciando a pandemia, ele teve o menor estoque histórico registrado. Então o café aumentou mais de 230%. A equipe de pesquisa que a Eliane integra também realiza um cálculo sobre o salário mínimo, levando em conta a moradia e a alimentação. Quando se compara o custo da cesta e o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto referente à Previdência Social, conclui-se que o trabalhador remunerado pelo piso nacional não recebe o suficiente para os gastos básicos. Hoje o salário mínimo necessário é divulgado pelo DSD, fazendo os cálculos para Pato Branco, dentro dos nossos níveis de preços, considerando não só a base da cesta básica, mas colocando outros alimentos, transporte, educação, segurança, moradia, enfim, os componentes básicos. Esse salário ultrapassa R$ 4.700,00. O mínimo necessário. Comparando com o salário que era necessário de fevereiro para agora, com esse aumento de quase 10%, mais R$ 400,00. A diferença é que a família, dentro dessa base média de três pessoas, deveria ganhar para conseguir ter a mesma base de alcance dos itens básicos necessários. De acordo com a economista, o aumento nos preços deve continuar nos próximos meses. Somando os últimos 12 meses, nós temos 11,30%, mas a previsão, o governo colocou mais ou menos hoje, com as revisitações da elaboração da taxa, 6,5%. Mas o mercado já coloca que essa taxa, esse valor máximo de inflação, pode ser estourado, porque o mercado já indica mais de 8% para esse ano de 2022. Tchau, tchau, tchau.